Oi pessoal, meu nome é Cleilson, esse daqui é Dalinho Marilson, pai sou da Amaral, eu tenho uma irmã chamada Agatha também, que é aquela linha ali, falando a verdade é que a Dalinho é uma onça pra tá brincando, que não é cobrar o ré pra tá mordendo. E aí, o que vamos fazer hoje, menino? Vamos almoçar. Almoçar ou merendar? Não, não é merendar. Ah, não é merendar. Fala pro pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Sejam bem-vindos. Ixi, a onça tá brigando. Sejam bem-vindos a esse vídeo, vai. Sejam bem-vindos a esse vídeo, pai. O que nós vamos comer? Vamos comer a cuscuz e o café da manhã. Aê, maravilha. Cadê o Eliton? O Eliton... Cadê? Oi. Pede o like no vídeo aí, bora. Você vai falar. Fala, deixa o like no vídeo. Deixa o like e o comentário se você tá gostando da gente, fala. Pô, deixa o like e o comentário se você já tá gostando da gente. Aê, vamos pro vídeo. Bom dia, Laílson. Bom dia, Leílson. Ó, o nome já aprendi. Cleílson. Não, é Cleílson, né? Ah, rapaz. O pessoal do canal tá pensando que é Leílson e Laílson. É Laílson e Cleílson. E você? Ela tá dando a mãozinha. Ô, que lindinha, Agatha. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Agatha. Pronto. Tudo bem, Cleidiane? Como é que você tá? Tudo jóia? O fogo tá aceso? Tá aceso. Rapaz, por que que tu não deixou esse fogo apagado? Que era pro ele pra se virar, rapaz. É acendível. Tu fez o café, foi? Não, o café não só. Tem água quente na garrafa. Ah. Deixa eu ver. Tá aqui, galera. Fogou uma lenda. Show de bola, hein? Agora, meus amigos, eu não sei fazer cuscuz nesse fogo aqui, não. É do mesmo jeito, será, Leílson? É do mesmo jeito que foi no Josimaldo lá que a gente cozinhou a comida. Tá. A água aqui vai ferver, ela vai fazer o café. Quando ela terminar, o cuscuz vai entrar em ação. Galera, vocês que estão assistindo já tiveram a oportunidade de ver um fogãozinho desse na roça, na casa dos pais de vocês ou na infância. coloca nos comentários aí. Minha voz tá embargando só de fumaça. Mas é assim mesmo. Vou sair daqui só cheirando a carvão. Mas esse cheiro é muito bom. É. Quantos cuscuz tem aí? Três. Três? Então pronto. Três? Era só o que eles trouxeram. Tem três. Tem três ou não? É. Tá vendo? Isso é o quê? Cuscuz. Isso é o quê? Macarramos. É que o outro tem perguntou se tinha. Não tem gente perguntou se tinha. É três mesmo de cuscuz. Deixa eu ver. Ah, tem três mesmo de cuscuz. Aí galera, um, dois, três. Tá vendo? Aqui ela tem um carne cordaçada, um cuscuz. É? Que bom então. Bora, bora, bora fazer esse negócio logo aqui. Pra café. Hã? Pode. Pronto, galerinha, a gente vai tirar a panela do fogo. Um pano. Certinho? Certinho. Bora, cuscuz. Mas aqui não bateu o pano, a raiz preta. Aí que eu vou pensar que ela tá todo preto. Ok, o pano? Aham. E ti, a panela é esse aqui, ó. Sábado? O que é isso? Ah, abóbora, né? É abóbora? Pronto. Ah, tinha uma água quentinha na garrafa, é? Pra limpar ela, né? Ah, legal. Agora vamos pra parte do... Cuscuz. Cuscuz. Certo. Aqui eu botei a água aqui embaixo, aí eu vou botar no fogo, né? Tá aqui. Aqui já tem água, né? Dentro da panela. Já. Da cuscuzeira. Uhum. Aqui eu botei a migarinha, o cuscuz, né? Que todo mundo fala. Que é a migarinha. Aqui, ó. Aqui. Eu vou botar um pouquinho de sal. Aqui dentro, né? Eu colocava o sal depois. Aqui dentro, né? Aqui dentro, né? Eita, Deus. Deixa eu segurar aqui, vou te ajudar. Aqui dentro, né? Pronto. Agora aqui tá só com água, né? O cuscuz não está aqui ainda não. Está não. Aí vai, a água vai ser ver e depois ela vai adicionar. Pronto. A água fica apanhada aqui. A água está aqui dentro. Uhum. Galera, produção em andamento. Vamos abrir aqui. Está começando, hein? Está ficando cozido já, né? Já, já. Já, já vamos comer. Abre aí para a gente ver como é que está. Olha aí, galera. Essa fumacinha aqui, ó. Significa que está excelente. Vamos tirar do fogo agora e vamos partir. Está pronto o nosso cuscuzinho. Pode levar para lá. Agora a mamãe vai dividir. Pode dividir a dos meninos primeiro. Hum, já deu água na boca. Hoje eu vou estar comendo café. Vou colocar ela aqui no fim. As coisas é ela, porque ela... Não funciona assim, ó. Não vai mais rápido. Olha, está aqui no fim, ó. Ó, porque eu estou fazendo fracasinho, está vendo? Ó, quer ver? Olha só. Está ali, ó. Ela vai só de baralho. Mais que o baralho, está vendo? A mamãe é aqui. A mamãe é aqui. A mamãe é aqui. A mamãe é aqui. É aqui, é aqui. Só botar um gatinho aqui. Come. Eu vou botar uma trompia aí para mim. E ali. O que você está fazendo, moço? Bora merendar. O que é? Senhor? O que é que você está fazendo? Estou pedindo, não sei o que é. Você foa a ver aqui. Estava gravando o vídeo da galinha ali. Eu só falei. Olha aí. E aí, eu vou foar para cima. Aí você está passando um pouco de água para ver se baixa o cabelo, é? É. Rapaz, teu cabelo é bonito, moço. Para com isso. Deixa eu ver o que é para mim. Olha aí, galera que acompanha. O cabelo do cara é bacana. Não é não, Hélio? É. Ele é bem cacheadinho, mas só que esse daqui está lourinho. Vem cá, para o lado aqui. O que foi que tu fez com o teu cabelo? O teu cabelo é dessa com o mesmo ou não? Não, pintou. Pintou com quem? Marra. Onde foi que tu arranjou tinta? Não, porque lá na casa do Jornal da mãe pegou e comprou. Então eu fui ventada. Passei na mão um pouquinho. Tu mesmo, foi? Foi. O painé ficou bacana? Ficou bacana, moço. Olha um pouquinho para o sol aqui. Olha o couque pra mim. Pega, que legal. Eu coloquei um pouquinho no meu, mas só tem. O teu não pegou a tinta não, não? Não pegou a tinta não. Porque tu passou um pouquinho, né? Bora, bora merendar. Vem para cá, Leios. Vem para cá, com um. Vem para cá. Senta aqui, vocês dois. Vai ficar quietinho. Pega o teu. Vem, meu povo. Olha o tamanho da bacia. Cleidiane. Já comeu? Ai, ainda não. Que o Eric tá chegando, viu? Tá. Que coisa linda, cara. Gostei demais. É uma fumacinha assim. Ela não come assim, normalmente, né? Não. Galera, tamo aqui. Já finalizando. Esses mil estão ali, ó. Coloca aí nos comentários o que você tá achando desse vídeo, meu povo. Sontado do lado. O Eric tá tirando dele ali, ó. Beleza? Não sei o que vai lá com a baciazinha, não. Primeira vez que eu tô vendo a Cleidiane merendando. O Eric tu vai a milésima vez, só esse ano. Tá muito bom. Nossa, uma delícia. Uma delícia esse cuscuzinho. Bom demais. Gente, estamos finalizando nesse momento. Todo mundo de barriguinha cheia. A Agatha também. Cleidiane, tá tudo bem? Tranquilo. Obrigado por ter feito o cuscuz pra gente aí, tá bom? Tava uma delícia. E o macarrão. Que macarrão. Macarrão é só... Domingo. Domingo é nóis aí no almoço. Tá bom? E aí? Eu quero agradecer a Deus nesse momento. Pela oportunidade. Pela reunião. Minha duela e tudo junto com essas pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho pra que a gente siga cuidando juntamente com os nossos inscritos. A gente nesse momento se despede. Mas cada um tem uma palavra linda do coração pra agradecer por esse momento tão especial. Queria tanto agradecer a Deus e o pessoal do canal que tem me ajudado. Rapaz, engraçado que ele fala sozinho essas coisas, né? O pessoal ficou perguntando ontem e ele que realmente fala sozinho. E... Que tem me ajudado bastante. Ô, maravilha. Lailson. Lailson comeu o cuscuz porque foi triste? Tá de barriga cheia. Tá triste. Vai já brincar de carrinho, né, filho? Carrinho já tá no jeito aí? Pronto. Então tá bom. Gostou do cuscuz? Pronto. Então tá ótimo. Mamãe, estamos indo embora, mas domingo nós estamos por aí, tá bom? Manda um abraço pro povo aí que tá acompanhando. Um abraço pro pessoal do canal, pra vocês também. Ah, maravilha. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada. Aí, maravilha, tranquilo. Vamos dar um tchauzinho pra câmera aqui? Tchau. Um, dois, três, tchau. Tchau.